Fala aí galera, aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Mount Blaze 2, Bannerlord. Pessoal, vamos lá então. Nós vamos tomar este pequeno castelo que tem um bando de milícias, certo? E eu fiquei preso, preso não, né? Fiquei meio sem saber como é que eu criava o reino. Então, resolvi começar de novo, porque eu descobri agora como é que faz. É... bem tosqueira, né? Se tem que... bom, vou mostrar pra vocês em breve. Enfim, vamos acabar com esses caras aqui. Ow! É milícia, né? Milícia não sabe dar dano. Por isso que é apenas milícia, né? É basicamente uma tropa de tir ultra baixo. Cara, se você vai acertar em cima e embaixo, decide. Pronto. Punk no escudo. Vamos ver se dá pra fazer alguma coisa lá dentro da zoeira, certo? Aparentemente tem um monte de soldados ali invadindo. Não sei porque eles estão levando esse arete, mas... ok. Aquilo ali tá uma massa boa, hein, pra acertar. Tchau, tchau. Certo, os cares estão indo lá em cima agora Vamos começar, provavelmente, a fazer a faxina Isso aqui tá vivo? Aqui não, né? Só um corpo Beleza Bom, estamos limpando ali os inimigos restantes Aqui era uma tom fian Ô louco É, o que você esperava, né? Um monte de fian entrando aqui no negócio Logicamente não ia sobrar muita coisa A gente vai pegar tudo, porque eu vou basicamente A cidade inteira E a gente vai terminar logo, muito em breve, né? Então acho que não tem motivo nenhum pra não pegar tudo E... bom, fiança, fiança, fiança Pega esses druzniks aqui também Pode contratar E é isso Zero de zero sobrando, beleza Trafossou os limites, não tem problema Pega esse negócio, beleza Vamos ter misericórdia Ah, não teve a luta interna? Tava esperando agora Bom, enfim Descobri, ó pessoal Olha só como que você faz Pra declarar, né? Que você é um reino Então, você tem que ir aqui em gerenciar a cidade Cara, primeira coisa Vou escolher uns negócios aqui pra fazer Faz isso aqui que é importante Faz isso aqui Faz isso aqui, isso aqui Deixa um dinheiro aí pra eles fazerem mais rápido As buildings Deixa isso aqui também Enfim Nível 3, tudo máximo E aí você tem que fazer o seguinte Você tem que escolher alguém pra ser governador Certo? E aí Nós vamos pegar esse governador Vou vender uma galera aqui Vender todo mundo Tem alguém aqui que presta? Soldado, guerreiro, tal? Não Não tem ninguém que presta Vende todo mundo Primeira coisa Aí eu vou falar com a governadora Né? A Caliça Eu vou conversar com ela E agora a gente vai E declara, né? Que eu vou virar um reino Independente Alguma coisa assim Nós vamos escolher a lei dos Vlândios Que vai vir com algumas tradições Herança feudal Títulos de castelo Pois bem E eu chamarei de reino de sim Sim, sim Assim será Certo? E agora então Finalmente criamos o reino Não sabia exatamente como que falava e tal Com quem que falava O que que tinha que fazer Outra coisa, pessoal Nós ficamos em cerco aqui um mês Lembra? A gente ficou muito tempo O que significa que Não entrou recurso de nada pra nada Em lugar nenhum Em momento nenhum O que significa que eles estão mortos de fome Eles estão pagando 95 por grão Vocês tem noção disso aí? Então Vou vender tudo de grão A gente compra até por 6 às vezes Vender aqui um pouco de peixe Até uns 15, 16 que eu faço Isso aqui também pode levar quase tudo Certo? Pode levar até um pouquinho de madeira Apesar de que eu uso bastante Certo? Peles também sim Pode levar tudo Vaca Pode levar minhas vacas Isso aqui também Enfim Eles estão com muita necessidade De muita coisa Inclusive Muito provavelmente vai vir Um exército agora De caravanas Pra entregar as coisas Algodão Leva tudo A argila Tudo que vocês precisarem Tá aí Certo? 29 mil Não vai sobrar muita grana Pra gente Vender as As tranqueiras aqui Eu acho Aí beleza Posso até vender alguns animais a mais Cavalo de step Deixa eu ver Cavalo de batalha imperial Por que não? 4, 9 Algum cavalo que eu posso me livrar? Bom Cavalo selado Tá bom Certo? Acabou o dinheiro E bom Ganhamos aqui mais um monte de ponto de comércio Certo? Então agora eles vão ter mais comida Guarnição tal Tá zerada Nós vamos então aproveitar E ir para a Bastilha Gerenciar a guarnição Nós vamos nos livrar aí Das tropas Excedentes Então Mais ou menos assim Acho que tá bom por enquanto Os soldados E bom Depois eu vou pegar mais alguns Você quer escutar caravana mercante Uma forma de ganhar um dinheirinho E ajudar Os futuros membros aqui Fala nisso Passa todo mundo pra cá Beleza? E vamos ver Alguém pode fazer esse negócio? Conversa E Quero comprar uma ferraria Por que não? Ajuda com algum problema Quem pode fazer? Liena Pouco de risco de falha Svana Svana quase não tem risco de falha Vai lá Svana então Então a gente vai mandar ela Com Uma pequena Um pequeno grupo aqui De De amigos aí Guieiros Estúrgia Vamos levar essas galerinhas aqui Esse de aluguel Não sei porque tá aí Então vai embora E aí fim Busteiro E é isso Pronto Vocês vão lá Só pra subir um pouco de relação Com essa galera né Matérias primas Cara demais Coisa que a gente pode fazer né Se quiser A gente pode usar A habilidade do ferreiro Porque ele tem uma habilidade Ah ninguém tá pedindo nada Que quando ele faz Oh caramba Não sei pra que que eu fiz Esse negócio Mas beleza Ah quando ele faz Algum item Então Numa ordem né Num pedido O que que ele faz Ele vai Ganhar relação com algum Notável da cidade né Então a gente pode usar ele também Pra farmar um pouco aí De relação com Uma galerinha aí Certo Vamos se livrar dessas armas velhas Fora que Um monte de madeira e tal Madeira que inclusive A gente pode usar Pra diversos pratos né Nossa quanta coisa Machadinhas aí Ah vai Vou levar A gente vai refinar também Pega essa madeira Tudo aí Transforma em carvão Esperando o dia Tá um pouquinho Menos horrível A situação Certo Então a gente vai sair Tem esses caras aqui Que ainda são né Os inimigos Nossos aí Vamos ver se a gente consegue Pegar eles pra finalizar Talvez Olá Exército Ligeira pode ser que pegue eles Vamos ver Ligeira Seja ligeira Desgraça Pelo visto Sem chance Vamos tentar então Entrar aqui Comércio Eu acho que eu tô com Penalidade de rebanho Deixa eu dar uma olhada 0,79 de rebanho Sim Eu tô com muito animal Você recuperou um pouco Do dinheiro Vamos tentar se livrar De alguns corceis Vlandes Pode ser Até aqui só Beleza Então temos agora Rebanho 0,7 Não sei se melhorou Ou piorou hein Será que é só animal de carga Que conta como rebanho O animais em geral Conta como rebanho Bom Enfim Eu tenho 3,7 O cara tem 4 Difícil de eu pegar 2,8 ali Tá vendo Bem difícil de eu pegar Bom Por sorte ele resolveu Mexer com quem Não deveria ser Poderíamos fazer as pazes Posso fazer pazes Com esses caras Esmeldes de Varsheg O que vocês querem pra paz? Só pra não encher mais O meu saco 40 mil né Tá então Ainda assim eu morra Beleza Vamos pegar esses caras aí Vamos acabar com eles Fazer o que? Pelo menos dá um pouco De influência Então é o seguinte pessoal Do teste que eu falei Que eu fiz Então Pera aí Vou pegar alguém aqui Lina pode ser Alguém pra fazer Esse negócio Sobald Você tá com um cavalo Beleza né Tá Tá Ok Então Como eu falei Eu fiz um teste Até conseguir Fazer a independência E aí eu tentei Declarar a guerra Imediatamente Pra gente tentar Roubar uma terra Qual que é o problema? O problema O problema é que Assim Pra você declarar a guerra Você tem que propor Pro conselho Mas no caso Só tem eu Aí eu falei Vou então Fazer do mesmo jeito Que a gente fez Pra tomar terra Eu vou declarar Vou fazer uma hostilidade Pra ver se a gente Consegue declarar a guerra De um jeito mais fácil Mais barato Deu Certo Mas não foi mais fácil Nem mais barato Eu fiquei com uns 250 De influência negativo E vai atrapalhar Bastante a vida Então eu acho Que é mais negócio A gente ir com calma Pelos caminhos certos Então a gente vai ter que Juntar um pouco de influência Deixa os meus clãs Voltarem pra cidade E sei lá Comprarem mais tropas E sabe sei lá o que Por que já Vocês não estão atirando? Vocês estão vendo Não do seu lado? Horse archers Vão ser horse archers É possível que ninguém Daqui de trás Aí Alguns estão olhando Beleza Certo Vocês vão pra lá Você também Certo Vão começar a infernizar Tem aqueles caras lá Infernais também Fazendo o mesmo serviço Por sorte Eles estão começando A atirar Boa Certo Bom Ok meus archers Pegou aqui Vocês vão pra lá Aparentemente Os Cozites ali Que eu mandei Os cavaleiros arqueiros Estão Tocando terror Nas flechas Nada mal Mas realmente O terreno É um lixo Chama aí gente Vindo aqui ver O inimigo E as Venham ver assim Pronto Logo logo vai forçar A mão deles aí Porque eles vão Ver que é insustentável Ficar desse jeito Aqui estão um Tá tem um monte de inimigo Vindo Vem aqui Au Au Beleza Continua atirando Cavalaria Seguem seus sergeantes Cavalaria Vocês conseguem Será por acaso Lá em cima E internizar aqueles caras Eles vão começar A atirar Muito em breve Cavalaria Tá É a cavalaria ali Vai Vai Vocês também Opa Queria tacar coisa na cara Que maldade Que maldade Eles vão Vencemos Uma perda Beleza Ah Posso soltar eles Ou não Né Depende Certo, eu vou soltar ele Quem sabe não baratei o custo aí De paz depois, certo? Camponês de Sturge, saqueadores Deixa esses caras aí Tem muito mistério aqui também, vamos deixar assim E é isso Beleza, uma coisa que eu poderia fazer Tá vendo esses caras aqui? Espero que esse aqui seja o líder do clã Porque são clãs mercenários A gente já usou em outra série Muito os clãs Deixa eu ver, trocar Sim, vem com a gente, agora eu preciso ir Então, eles ajudam demais Porque eles são basicamente clãs que você não precisa Da terra nem nada pra convencer eles A se mudarem pro seu time Basicamente eles são Reforços grátis, entre aspas Outra coisa que a gente pode fazer pra Farmar um pouco é justamente Criar um exército, então a gente vai ganhar Mais influência também Ganhar 3 influência por bônus de rei Clãs e um exército Mais 0,69 Construções e herança Então a gente ganha influência aí Uns 5 por dia Mais os combates Se a gente atacar Esses carinhas e tal Talvez a gente ganhe mais um pouco Então quem sabe Pequeno exército Vamos lá, filho Tem mais uns caras ali Bem Pechonchudos Pra gente ver esse farm Um pouco de Inspiração aqui Inspiração não, né? De influência Olha, pessoal Por mais insano que pareça Eu acho que não vou atacar Nem Sturja Nem Batânia Eu acho que vou atacar O Império do Norte, pessoal Por que o Império do Norte? Porque eles estão em guerra com os Khozaits Que eu vi eles andando Com um exército de 2000 Há bastante tempo atrás Talvez alguns meses atrás Mas ainda assim Era um exército bem grande Certo? E Bom, whatever E Eles têm alguns territórios aqui Bem longe da linha de frente deles Alguns castelos, inclusive Que talvez eu possa usar Pra criar alguns clãs Isso vai fortalecer a gente Pro futuro Certo? Deixa eu ver se eu consigo Falar com esse cara Ele é do Império do Norte Vai ser um Um soldado a menos Se a gente conseguir Emboscar ele O problema é que eu estou Incrivelmente lento, né? É Bom Enfim Palavra com você Benton Ok Seguinte Eu vou fazer o seguinte agora Vamos no reino Confirmar que eles estão em guerra Com os Khozaits Império do Norte Khozaits, sim Certo? Nós somos muito mais fracos que eles Eles têm um milhão de clãs Mas beleza Vamos propor Sim, vai Incrivelmente mais fracos Totalmente suicida esse ataque Mas beleza E beleza Estamos então em guerra com os caras Sendo assim Esse cara na minha frente aqui A gente já pega ele Então estamos em guerra Paz Maeg vai Ataca eles Talvez eu comece a soltar a gente Pra ver se eu começo a criar Amizade Porque assim Sinceramente o resgate Não faz tanta diferença Minha única opção Seria deixar eles presos Por bastante tempo Não dá pra reduzir A força do inimigo Também poderia ajudar Nesse sentido Mas Enfim Vamos fazer Essa zoeira Chama todo mundo Menos você E vocês aqui Já sabem 5 desmount E 8 desmount Certo? Beleza O inimigo está Muito próximo Mas nós temos Uma vantagem numérica Então vamos lá pra cima Vamos lá Infernizar Pela pro canto Certo Cês vão aqui Infernizar também Pronto Pronto Certo Certo Bom Eles estão ali Caetano Atirando Enche de saco Pulou nos nossos arqueiros Se deu mal Certo Vocês Cavaleiros Será que vocês conseguem Dar a volta lá E pegar os arqueiros Eles tem Uns cavaleiros Ali Que estão Enche de saco Aparentemente Eles mataram Uma galera Nossos Cavaleiros Estão Indo ali Atrás Vamos ver se eles Conseguem ir lá Agora Aperta Esses caras Aqui Que estão De boas Tá Se vocês quiserem Atacar aqui Ou ali Tanto faz Os dois lados São bons Mas eles estão Passando Perfeito Alguns estão Vindo aqui Boa também Muito, muito Boa Vai pra cima Pra cima O grupo Pau Morreu antes Por flechada Beleza Vai Bom Menos um de cara Vamos lá então Pro castelo Perda Zuma Beleza 93% do saque Yes Prisioneiros Claro Upgrades Todos Bom Ok Certo Espadas e tal Tudo certo Ok Então vamos lá Vamos tentar pegar Algum território Alguma coisa deles Relação Subiu aqui Pecoloteia Tem 522 Defensores Não tem como Eles tem um castelo Aqui ó O telã E ali em cima Tem dois bem perto Que são Acho que de terras De culturas Que nem são as deles Provavelmente vão rebelar Em algum momento Mas beleza O que eu quero fazer Então Chama a galera Quem é grátis Venha A gente vai ter uma força Aqui muito boa Daria pra chamar Mais alguém Quem tem mais Número de homens Maior número de homens 92 Tá Zaracles Beleza Por 27 Eu acho que até compensa Chega com esses caras Aí Vamos lá Vai sentiar o castelo E vamos só fazer o arete E vamos rápido Porque o tempo Tá contra nós Não tá Não é uma boa coisa A gente simplesmente Vai dar um charge Pum GG Certo Ali parece que O nosso amiguinho Tá atacando a caravana E tomou pau Tomou pau da caravana Yes Muito Muito bom Certo Tá basicamente Todo mundo aqui Ofero de resgate Do manteros Eu preciso dele Pra gente pedir paz Então não Não vamos soltar o manteros Não vamos soltar ninguém Na real Provavelmente Acho que o minha companhia Não pegou Aham Tá Já fez o negócio Eu acho que eu posso fazer Sem arete Viu O ataque Talvez Vamos ver aqui Vai Termina esse negócio Beleza Vamos liderar o ataque Vamos lá acabar com eles Eu acho que auto resolve Talvez fosse seguro Mas nunca se sabe Né Meu grupo aqui na frente Arriscado Eles vão lá pra Traz os negócios De qualquer jeito Então Vambora Caindo pedregulho aqui Na cabeça de todo mundo Tá valendo Aí tá vendo Eles tão indo lá Pra As áreas certas Pra começar a trocação de tiro Enquanto a galera Vai levar o negócio Ô caramba Parece que dá pra assim Pular a desgraça Pronto Segurei muito tempo Com meio torta a mira Uau O cara aparece na janela Ó Matou metade da guarnição Já Só na flechada Que lindo Não é O maluco apareceu ali Já era Aquilo ali tem gente Estão atirando ali Ele está vivo Não né Você não teria Alguma reação Será que eu estou impaciente Cara Mandei o comando de charge Será que eles vão mesmo Dar charge Pegar as escadas E tal E subir Eles vão mesmo Interessante Mataram ali em cima Ah vão mesmo Tô nem aí Tô levantando Bora Alôco Morreu Pronto E aí Zinubs Uma perda Ótimo Deve ter algumas tropas aqui Que nós podemos pegar Então já sabe Se sobrar a gente pode Deixar dentro do próprio castelo Não tem problema Então acima do limite Tô ligado Vamos pegar todo mundo aqui Beleza Pegando aqui Pode ter misericórdia Ou devastar Depende da Da intenção da galera Eu vou até misericórdia Certo E eu vou fazer o seguinte Relação Aumentou com uma galera Relação com uma oculta Baixou Olha só Os mercenários Não gostaram disso Certo Então Nós vamos fazer o seguinte Gerenciar o castelo Eu vou fazer o seguinte Faz o seguinte Grupo Nós temos Eu acho que eu tenho que sair primeiro Sair Nós temos aqui Então Meus companions E alguns deles São muito importantes Eu posso usar Minha própria família Para fazer clãs O Nogant Por exemplo É um cara muito forte Se ele fosse um clã adicional Não Acho que não Certo Ele já é parte do meu clã Mas por exemplo A Andarilha Vou falar com ela aqui A Fian Andarilha Certo Você tem o que? Vagant? Tal Idade 38 Será? Você é do clã? Sim Você tem habilidades genéricas Não tem intendente Então não vai ter grupos grandes Mas ela treina isso com o tempo Recompensar você pelo serviço Realmente você Merece ter o seu próprio fieldo Castelo de Utelain Para fazer isso Eu preciso ter 20 mil de ouro 500 de influência Você não tem 500 de influência Ok Ela não gostou Tá Então pelo jeito Tem que farmar muita influência Por essa eu não esperava muito Certo? Mas eu preciso farmar muita influência Então Para poder Entregar esses negócios Aí Então A princípio A gente vai só tentar pegar esses negócios Olha lá Vamos lá Deixa esses caras aí Vamos na Gerenciar o castelo Nós vamos fazer o seguinte Entende? Você está fazendo os negócios? Faz os negócios aí Vai Bom Deixa aí na paz Lealdade está subindo Beleza Isso é bom Porque não vai precisar de muito trabalho Tá Deixa ele assim Salão do senhor Guarnição aqui Eu vou pegar então Algumas das tropas lá de baixo Dários Milice com certeza Que é isso, né? Piano Zeloso Bom Pode deixar esses caras aí Mais ou menos Tem alguns caras aí Que a gente talvez pudesse usar Talvez Ó Herói bataniano por exemplo Tem aí alguns Mas Deixa com calma Pô Vocês deixaram aqui As tropas e tal Beleza Tem também os prisioneiros A gente pode deixar eles aí Ou vender Infelizmente Eu não vou ganhar Influência Por doar prisioneiros Para mim mesmo Então Posso deixar os prisioneiros Lá em cima Talvez guardados É Vou fazer o seguinte Defensores 350 Guardação 155 Milícia mais 185 Nada mal Temos Dono Castelo É Não tem opção Sim Entrega aí Para mim mesmo Certo? O que é que eu faço? Não tem opção Então Só eu comigo Talvez eu possa usar isso aqui Para subornar alguém Vamos ver Esse castelo aqui Então 200 e pouco Mais uma vez Esse aqui era o castelo Só tem 28 na guarda Fazendo o acampamento Então a gente vai atacar Não precisa nem de arete Nem nada Realmente eles estavam passando fome Olha isso Eles tem 16 Por que eles não tem Nem milícia Nem nada Estranho Será que ela é o Dar de baixo? Milícia 186 Era para ter sim Talvez seja isso Não sei Bom Enfim Faz esse negócio aí Envia as tropas T1 Ok Aham Pega toda essa galera aí Pega os prisioneiros também Faz upgrades É isso Se quiser entrar aí Entra Faz agora o estúdio Beleza Mais um monte de lixo Pega aí E aí Faz a pilhagem normal Para não irritar ninguém Ok Beleza E aí eu vou fazer o seguinte Gerenciar guarnição Deixa aí o que sobrou Mais ou menos isso Certo E muito provavelmente Vai ter mais uma votação agora Idealmente a gente sairia da guerra agora Corrindo Será que tem chance? Diplomacia Para propor a paz Zero por cento Né? Pagando tributo de 600 por dia A gente pode sair Da guerra correndo E aí eu pago o tributo Para ele Para ele não me encher o saco E não é de todo ruim 600 por dia Pode ser interessantinho Hum Eu vou começar a ganhar Um pouco de dinheiro Dessas vilas e tal E eu vou ter paz Para poder atacar Talvez outros inimigos Ou a gente vai E tenta dar uma de grid E pegar mais alguma coisa Não, castelo O picroteio ali Tem bastante gente Né? Seria bem mais difícil Eu não sei Galera, vou pensar O que a gente vai fazer Certo? Então, próximo vídeo A gente continua Comentários aí embaixo E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima